oi pessoal tudo beleza aqui está pedrago estamos aqui para mais um incrível gameplay de diálogo vai dizer galera é isso aí antes qualquer coisa quero mandar os salves de hoje galera um salve aqui para o joão bidor silva rodigues novamente para o flávio vale que sempre acompanha e sempre está escrevendo nas comunidades um salve para ele para o joão pedro que isso não é uma mentira um salve joão pedro para o arturo zevedo salve para todos esses manos e se você está assistindo esse vídeo agora obviamente está neto está vendo é um só para você exatamente você agora beleza e galera sem mais delongas deixando aqui e se inscreva no canal de atingir minhas notificações no final do vídeo tem aquela comentada com uma campanha cheia da porque ajuda pra dedéu beleza galera já tem uma travada aqui mas só não quero eu quero pegar a nossa presença não se recuperou maquilic o que foi essa semana e seru vamos colocar reduzir o nível do aponente e acho que eu coloco ela com força de ataque 2 e 2 isso garoto e agora na amiga vamos ficar nível vinte e oito e oito tem um pensamento de 28 isso aí ele tem reforçado que não tem você não pode até que o meu 4 bora então agora vocês estão prontos para isso então likes não beleza porque é muito importante galera é muito importante só o que é muito importante agora é muito importante agora não é muito importante o que é muito importante é do vedita sama? ele tem clube? mas ele tem boca mas o que você sabe? o que a gente vai dar uma coisa aqui, você vai me ajudar o que você vai ficar toda animada né? por que ela dirige a nave sua mula sem cabeça? Concordo De alguma forma não ele vai ser útil, cara Ah, eu não vou falar nada, o Freezer só acha, né? Ok, ok Resumindo, eles toparam Vamos ver como é que Vegeta vai estar, se ele vai estar ficado É, Vegeta, você está vivo? Bate o baixo do superior aí Parece que ele está nervoso, isso sim O Vegeta sempre parece que está nervoso, mas se você for pensar ele nunca está feliz Rara as vezes, né? Você sempre está nervoso também, Freezer? Você não pode falar nada Chegou Deu ruim Bom, galera, vamos lá, né? Olha que lindo, mano, todo mundo no nível quinta, velho Nossa, mano, vai ser Goku contra a Vegeta, Freezer, Clifter, Fez e Cell contra Cell Que da hora, batalha épica Vamos lá, galera, vamos ver quem vai ganhar, mano Espero que seja eu, né, mano? Bora, galera! Ah, cara Nossa, agora que eu percebi, o Goku está com 6.620 de vida Lixoso! Muita vida você me tira de mim não, Vegeta Seu lixo! Não Nossa, três mil de vida Nossa, tirou Muita vida Seu lixo Nossa, mano, a gente tirou muita vida, velho Meu Deus, pra recuperar isso Ah, não acredito Eu sou muito mula, né De achar que ele não desviaria Derrota Derrota Trouxa Por exemplo, também não, tava muito bem, não gostei disso Vai, céu Uma vez, hein, cara Me decepcione Vai, vai pegar Mas tá bom, valeu a intenção Ah, não Ah, nada, vai pegar Não adianta Não Nossa, muito dano Ganhamos Agora vai despeçar a gente, tá disponível Boa Eu acho que ele vai Ainda não vai ser nível 30, mano Que droga Ou pode ser, né Pode ser até mais Eu tô falando nisso, mas ele pode ser um nível muito bom Aposto que ele não vai apoiar essa ideia Fica olhando Oi, Vegeta Melhor, eu tenho certeza É, cara Eu já tinha deu de uma forma assim, mano Puta Tinha, meu na base, né Tinha, meu na base, né O que você acha Você tá noz Ai, de uma base Você tá noz Tinha, meu na base Você é um baita, não Você está noz Agora que você está noz Tinha, né Tinha, que isso Pode ser Pedrinho Nesse Tudo bem, gente. Nós entendemos uma coisa. Você odeia o Freeza, cara. Nós entendemos isso hoje, galera. Vegeta. Vamos ver o livro do Vegeta. Nossa, 22, Vegeta. Você está podre. Tá bom, cara. A gente sobe os níveis. Não tem problema. Vamos ficar seguindo por enquanto. Aliado, salvo? O Goran. O Goran. Eu vou pegar o Goran mais tarde. Mais tarde. Porque agora eu vou focar em experiência com o Vegeta, né, velho? Aê. Opa. Corta. Isso. Pra cá. Eu quero ganhar de assistência. A gente ganha bônus de experiência em nível. Nossa, vai subir muito de níveis. Cara, mano. A gente tem que ir nisso, galera. Só vamos, só vamos. A gente só tem 20 jogadas, mano. Isso vai dar uma... A gente tem que ir embora. Olha só. Eu quero ganhar de fato. Isso. Olha só. Eu ainda não acredito. Eu não acredito. Eu ainda não acredito. Eu não acredito. Ah Ah Bora Quem diria que o Kuririn estaria 2 níveis a mais do que o Vegeta, mano, meu Deus do céu Eu quero deixar o Vegeta no nível 80, né, realmente Eu quero ter que deixar os caras no nível 80, menos o Tenjin Han, não faço questão, na boa Muita inutilidade, velho Pelo amor Ah Vamos lá, galera, vamos lá Vai Ah, linchoso Não acredito Nossa, mano, tá muito bom Já era, no mínimo Ah Não acredito Boa Por favor, não disse que isso é verdade Deixa eu ver Eu tô pistola Ah Mataram Olha a experiência que a gente ganhou, galera Ah Tá 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 Bom Vamos focar Não, mano Mais aliado Mais aliado, significa que fica mais... subir... fazer ele ter que subir mais níveis Então vai ser meio complicado Se ele vier Se ele vier a nível 25, vai estar bom Comando Comando Olha lá, o Goten e o Trax Que é a fusão deles e o Goten Chega 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 E aí Olha lá, gente Vamos ver se você não tomar dano nessa daqui também Difícil, né Porque na outra você tava bem pistola Já começou que começou Na verdade, se não tem que recuperar a vida, eu coliri, né, mano Tem que deixar ele recuperar, velho Putz Só lixo Não Não acredito que eu vou fazer isso É muito bom ver isso Haha Uh Haha Vamos recuperar ali os 15 minutos logo então, se a gente conseguir, né Se a gente não recupera isso Eu vou com o Yantcha lado aqui Ah, otário Haha Top Não, por favor Eu mato o Yantcha Não, matou Droga Vai vez Mata Vai Ah, não acredito, ele vai defender absolutamente tudo, mano Nenhuma droga que eu não conheço, porque senão foi totalmente em vão Vai, que doente Ah, não Rondando esse aqui fica Nossa, ele tirou 3 minutos, 5 minutos de dano Meu Deus, cara De um jeito não dá De um jeito não dá, absolutamente não dá Eu já tenho uma 5 duplo? Uma 5 Acredito Sai daqui Pelo amor Matei Foi horrível Foi horrível Uns 2.500 Tá Nós ainda precisamos de vida pra esses caras Ah, mas ainda tem a... Né? Ainda tem a... A Katsui Humm... O quê? O父? O que? Oh, vai ficar ali? Eeeeee, por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que é uma pessoa com medo? Por que? O que é a melhor forma? O que é o que eu acho que é o melhor? Tem um tipo de dúvida que tem que dizer Mas você pode me contar com a gente Na verdade, você está com a grande A gente está com uma pessoa que está muito forte A pessoa que está com um corpo de um corpo Então você está com um corpo de um corpo A gente está com um corpo de um corpo A pessoa que está com um corpo de um corpo? Não, 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 não Nós queremos combinar a gente Nós queremos combinar a gente Hã? Ué, se põe, eu não aguento isso. O que é que é que eu vou? Ué, vinha! Dizendo-liz de Super Saiyajin 3 e de golpes. Ah. Você sabe que você tem que lhe de uma? Você sabe que você tem que lhe de uma? Eu te amo, mas você tem que lhe de uma. Quem lhe de uma, lhe de uma. Mas, você sabe que você tem que lhe de uma. Ah, você tem que lhe de uma. Tá bom Meu Deus Diemio nas bases Olha a do sal, vamos ver que nível que ele é Ah, o Vegeta foi ativado, galera A gente vai ver o evento de conexão do Vegeta O nível, nossa, 14, mano O nível do Goten Mas ele, ah, eu já vou mudar aqui, galera Reforso de vida com vitória, mano Isso aqui é tudo, ó E galera, nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Avalem, curtem, compartilhem Se inscrevam no canal e ativem as notificações E não esqueçam de dar o seu like Porque isso é extremamente importante pra mim, falou? Então é isso, galera, valeu Obrigado